Olá, bom dia. Hoje eu vou dar uma dica de como curtir uma porção pequena de esterco. Olha só. Esse esterco aqui tem mais ou menos uns 30 quilos de esterco. Nós vamos curtir nesse próprio recipiente que ele está, nesse saco aqui. O que eu vou fazer? Eu vou umedecer esse esterco com pouca água. Depois eu vou levar para um lugar ali, por ali, que está sempre a sombra. Meia sombra, fica mais ou menos de sol, só umas duas horas por dia. E de três em três dias eu vou pegar esse esterco, trocar de saco, para ele fazer a fermentação. Então, fermentou, eu vou trocar de três em três dias ali, úmido, fermentando. Eu vou e troco de saco para dar uma movimentada no esterco. E na hora que diminuir a temperatura, uns oito dias, já está bom. Aí ele vai ficar... Aqui pode ver que está tudo... O esterco não está curtido. Aí uns oito, quinze dias, já está pronto para pôr nas suas plantas. Coloquei o saco ali. Agora eu vou jogar água, para dar uma umedecida no esterco. Não precisa molhar demais, é só para umedecer. Só para acelerar o processo de fermentação dele aqui no saco. Vai esquentar. Três em três dias eu vou trocar de saco.